Quando eu conheci isso aqui, ô compadre, isso aqui era só viela, era aquele esquema todo. Depois viela da nova tecnologia. Aí eu falei com o meu compadre, meu padrinho, Elisada Ponte. Aí surgiu uma música que é o seguinte, que o Bezerra botou pra frente. Ela tá aí no auge até hoje, meu compadre. Olha aí, meu Brasil, se o meu sonho fosse realidade, o meu morro do galo seria o morro padrão desta cidade. Nossa comunidade com felicidade viveria o seu dia a dia com a maior satisfação. E na luta pela disputa dos seus ideais, agiriam diferente, nada de botar pra frente. Saia a consulta dos direitos sociais. Aí então a fachada do meu morro mudaria, era tudo em forma de sábio, na era da nova tecnologia, entendeu? E pra chegar lá no alto, o malandro teria até elevador. E pra tratar de assuntos internos, seria na base do computador. Pra falar com o bom malandro, apertava o P e o P. Dentro de cinco segundos, a parada chegava até você. Pra falar com o bom malandro, apertava o P e o P. Dentro de cinco segundos, a parada chegava até você.